Hoje tem festa de gado Organizei minha galera, hoje é sem limite Já preparei o freezer, parra no meu caminhão No traje de vaqueiro bota cavalo selado Hoje nem a pau eu durmo só no meu colchão As gatas bebem, descem até o chão E vira litro dançando um forrozinho Batendo bota sobe o poeirão Paquejada boa, só presta assim tem Hoje tem festa de gado Paredão na roça e mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado Hoje tem boi no chão, vaqueiro botando o pegado Hoje tem festa de gado Paredão na roça e mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado Hoje tem boi no chão, vaqueiro botando o pegado Já organizei minha galera, hoje é sem limite Já preparei o freezer, parra no meu caminhão No traje de vaqueiro bota cavalo selado Hoje nem a pau eu durmo só no meu colchão As gatas bebem, descem até o chão E vira litro dançando um forrozinho Batendo bota sobe o poeirão Paquejada boa, só presta assim tem Hoje tem festa de gado Paredão na roça e mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado Hoje tem boi no chão, vaqueiro botando o pegado Hoje tem festa de gado Paredão na roça e mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado Hoje tem boi no chão, vaqueiro botando o pegado Isso é tudo que o vaqueiro SM gosta É uma farra diferente numa vaquejada Chama aí a pegada no SM